Santo André Apóstolo, dia 30 de novembro O santo do dia 30 de novembro é conhecido no Evangelho como Ponte do Salvador. Santo André se colocou entre Jesus e seu irmão Simão Pedro e foi um dos escolhidos apóstolos de Cristo. Hoje toda a igreja celebra a vida de santidade deste homem que deu testemunho de sua fé. Nascido em Bethsaida, no templo de Jesus, o santo do dia de hoje foi logo de início um dos discípulos de João Batista. Ele o seguiu até se aproximar do Cordeiro de Deus e junto de São João passou a segui-lo. Por esta razão, Santo André é reconhecido como Plotocleto na liturgia que significa o primeiro chamado. Nos escritos encontramos, primeiro a escutar o apelo ao mestre, Pedro conduzes, possamos ao céu chegar e guiados por tuas luzes. Segundo a tradição, depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, Santo André teria passado a pregar o Evangelho na região dos Mares Negro e Cáspio. Santo André foi um apóstolo que teve sua história marcada por coragem e alegria. Ele foi responsável pela fundação das igrejas na Caia, e lá deu testemunho de Jesus com sua própria vida, sendo assim martirizado em uma cruz que tinha formato de X, fazendo sacrifício com orgulho, pois dava seu próprio sangue em sinal de amor a Jesus, e assim disse antes de partir para a glória eterna. Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Antes que o santo morresse, uma forte luz envolveu seu corpo, e depois se apagou. Isso aconteceu em 30 de novembro de 60, depois de Cristo. Oração a Santo André, Apóstolo Santo André, Apóstolo de Jesus Cristo, que conhecestes a exigência e a alegria de seu primeiro pelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade, de o servir cada dia no lugar que ele para nós escolheu. Tu que distribuíste a multidão faminta, o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, obtei para nossa pobreza o mesmo milagre. Faze que esperemos o socorro de Deus com a invencível esperança do amor, preocupados unicamente com o advento de seu reino. Testemunha da boa nova que tua voz levou até as extremidades da terra. Conserva-nos, Apóstolo de nosso tempo, esta fé viva que transporta montanhas e constrói o reino. Martir de teu testemunho, concede-nos a graça de união à cruz de Jesus Cristo. Que ela seja a alegria de nossa vida e o penhor de nossa ressurreição, na claridade de Deus. Amém. Santo André, Apóstolo, rogai por nós.